E falei rapaziada que eu tisse trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui eu quero ver junto com vocês com qual youtuber eu me pareço Resende Tem muita gente que fica comentando Ai tis você lembra o resende em 2013, 2014 Ai tis Ai tis Eu falei mano já que vocês comentam tanto Eu vou deixar uma pessoa decidir isso O quiz Quiz nunca falha Pode ser o que você quiser Se você tá em dúvida Faça um quiz Então vamos entrar aqui no primeiro quiz que eu achei Deixa eu até botar meu fone Que eu sei que não tem música Mas eu vou botar meu fone Eu me sinto melhor Me sinto mais gamer Então vamos entrar no primeiro quiz Provavelmente vai ser aqueles quiz de facebook né Ou não Não, não é Melhor Primeira pergunta Seu canal seria de que? Difícil, difícil Tá, eu não sei Se eu fosse fazer um canal Que eu não gosto muito de canais no youtube Eu não gosto não Eu acho que são só garotos perdendo tempo Mas se eu fosse criar um canal hoje Eu criaria um de vlogs Você é do tipo Amoroso Engraçado Simpático Retardado Ou retardado Ah, você que tipo Eu sou amoroso Hashtag adr Hashtag abóboras divinas Quem que é hashtag abóboras divinas? Hashtag família craft Ou hashtag chumadores Quem que eu seria? Eu vou colocar o adr Porque os caras ficam falando do resenha, né? Assim, no fundo até que eu queria que fosse verdade, né? Ter aquele olhinho azul Bonito Mas não, não parece nada não Vou compartilhar porra nenhuma não Vou voltar um atrás de outro Uma vez aqui, ó É do quiz também Qual youtuber você seria? Deve ser a mesma pergunta, né? Vamos ver Ah não, é diferente, tá? Sete perguntas O seu bom humor é uma das suas principais características? De vez em quando, nem um pouco, com certeza Cara, tem hora que eu sou até Eu acho que eu sou meio chato Porque tem, sei lá Tem um assunto sério Alguma coisa séria Eu não consigo ser sério Eu juro pra você Eu não consigo ficar naquele clima sério Se alguém tá falando Nossa, mano Meu tio morreu, não sei o que Morreu? Morreu do que? Entendeu? Tipo assim Eu começo a fazer piada já Então, com certeza 24 horas Qual dessas é uma das suas principais Virtudes Personalidade forte Alegria Criatividade Integridade Espontaneidade Bom humor Comunique Caralho, eu não travo a língua Bom, personalidade forte não é, né? Porque Esse bracinho de grilo Entendeu? Eu fiz mais uma piada, ó Vocês estão vendo, né? Vou colocar bom humor Podia ser alegria também Mas você se importa com O que os outros falam sobre você Raramente, sempre Ou nunca Me importei já uma época Hoje em dia Não me importa mais não Então nunca Você é uma pessoa nervosa? Sim, não Mais ou menos Não, não sou nervoso não Você acha? Pessoa nervosa? Pare de passar aqui Tá, você prefere fazer as coisas Em grupo ou sozinho? Sozinho Porque fazer em grupo É a mesma coisa que fazer sozinho, né? A galera não faz nada não Você é mais extrovertido Ou introvertido? Essa é uma pergunta boa Pode não parecer Não sei Às vezes você acha Por causa do canal Mas eu sou muito introvertido Eu não... Cara Cara, eu sou muito fechado Eu sou vergonhoso Eu não gosto de ficar conversando Com os outros que eu não conheço Então Se um dia você chegar em mim E eu te tratar meio estranho É normal, tá? Sou eu Então introvertido eu sou Qual a sua reação Quando pessoas estão conversando Sobre algum assunto? Prefiro ficar calado Mantenha minha opinião Em respeito aos outros Defendo minha opinião fortemente É... Depende Depende da ocasião Geralmente Eu até entro no assunto Pra dar opinião Se é muito amigo, amigo Agora se tem umas pessoas Que não é muito amigo, amigo Eu prefiro ficar calado E escutar o que os outros Estão falando de opinião E tal E eu fico na minha, cara Mesmo se eu concordando Ou não concordando Eu fico na minha Então é a primeira Como é que a... Ué, achei que eu fosse homem Tá, tudo bem, né? Se o quiz tá dizendo Então eu só misturo Do seu hobby de qualquer Aqui, ó Vou fazer um quiz Com o Facebook É melhor Vamos entrar com o Facebook Analisando Ele não analisa nada Ele vai colocar um aleatório Mas eles colocam isso Pra ficar da hora, né? Montando o teste Tem um gatinho dançando ali Vamos ver o resultado Ah, você tá brincando comigo O que que tem a ver, meu Deus? O que que tem a ver? Cês querem verem Que quando eu... Eu vou refazer esse teste Vai cair qualquer outra pessoa Quer ver? Ó, tá refazendo o teste Vamos lá Mano, vai cair qualquer cara aleatório Quer ver? Ai, mano Que porra é essa, velho? Nada a ver Vou até pegar um boné ali Nossa, que boné horrível Deixa quieto Bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Tem o snap, twitter, instagram Tá tudo embaixo Também se inscreve no meu canal Segundário Que é um canal de minecraft Né? Eu fiquei zoando ali Mas eu tenho um canal de minecraft Então se inscreve lá Que sai um vídeo novo lá também E é isso então Até o próximo vídeo E fui Se inscreve aqui, ó Clicando na xícara Se inscreve aí E assiste o último vídeo Vai Vou esperar um pouquinho Pra você fazer isso Já clicou nos dois? Então, beleza Então Fui E aí